Essa é a nossa mais nova! Minha gente, está faltando emprego Falta também o sossego na vida de muita gente Como é que vai pra frente com essa turma atrapalhada? Precisa dar uma virada Falta um prefeito na prefeitura moçada Sofrendo igual um pito no ovo Tem nego rico explorando a fome do nosso povo Pois não queremos que isso aconteça aqui O povo é quem está querendo acabar com a palhaçada Falta um prefeito na prefeitura moçada 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 Está faltando aquilo que a gente sonha Pois está faltando...